Credibilidade! Quanto tempo de mercado já? Mais de 10 anos no mercado, assistência técnica própria, temos várias configurações à pronta entrega, só não compra na Israel porque não quer. Plano de pagamento para 60 dias a primeira parcela. Financiamento em 24 parcelas, primeira para 60 dias. E aqui tem pacote, viu gente? Esse pacote aqui, o Marro, é o quê? Exatamente. É um 800 MHz com impressora Lexmark Z22, monitor de 15 polegadas, câmera de vídeo, de videoconferência, mesa, cadeira, tá completinho pra você, não pode deixar de comprar na Israel. À vista? R$ 1.799,00 à vista, ou 0 mais 24 de R$ 127,44, a primeira para 60 dias é a pronta entrega. E um computador de alta performance, um Pentium 4, esse aqui também no pacote? Pentium 4, 1.4, com Windows Millennium original, com DVD para transformar seu computador de cinema, monitor de 15 e mais a impressora Lexmark Z22, R$ 2.278,00 à vista, ou 0 mais 24 de R$ 161,18, a primeira para 60 dias. Não perca a promoção aqui na Israel pra você, tem assistência técnica, Avenida Conselheiro Carrão, 3.190, Vila Carrão, telefone? 6.942 4099, Avenida Interlagos? 3.698, 5.631 8.840, é a pronta entrega, não perca essa semana a Israel. Tem.